Oi, gurias! Tudo bem? Como é que vocês estão? Tô gravando um vídeo que, assim, eu nem tinha planejado gravar esse vídeo. Mas, eu e o Bruno fomos no mercado fazer o quê? Nossas primeiras compras casadíssimos! E aí ele falou, ai, amor, aproveita e grava as compras lá pro seu canal, pras meninas assistirem. Eu falei, claro que sim! Então, aqui estou pra gravar pra vocês as coisas que a gente comprou. É, como eu falei, eu nem ia gravar, agora já é super tarde, quase nove da noite que a gente foi no mercado comprar as coisas que faltavam aqui pra casa. Mas, eu falei, quero gravar sim, então vou mostrar pra vocês o que a gente escolheu. E aquele negócio, né, não é compras nem da semana, nem do mês, é compra de quanto tempo durar. Tem coisas que acabam mais rápido, coisas que demoram mais pra acabar, e a gente compra conforme necessidade. Então, vamos lá, gente. Tem muita coisa, tentei dar uma empilhada aqui. Vou mostrando as coisas por cima e aí eu vou tirando pra vocês verem o que tem embaixo também. Queria dizer pra vocês que nem eu ainda me acostumei com essa aliança linda aqui no meu dedo. Então, com certeza, vocês vão ver eu gravando bastante com ela, né? Não vou tirar, mas é um dos primeiros vídeos que eu caso com... Que é o caso não, um dos meus primeiros vídeos que eu gravo com a aliança depois de casada. Vamos lá, gente. Aqui eu separei, tipo assim, as coisas de pacote, sabe? Pão, biscoito, essas coisas. Biscoito nada, né, gente? Bolacha, pelo amor de Deus. Eu sou o quê? Catarina, Catarina fala bolacha. Vamos lá. Pão artesanal que o Bruno comprou pra gente fazer cachorro quente. A gente vai comer hoje à noite esse pãozinho aqui. Pão de hambúrguer pra gente comer amanhã. Eu espero que esteja focando pra você, que essa câmera hoje ela tá assim meio... Meio não querendo me obedecer, mas vamos lá. Aí o quê? Temos aqui mais pãozinho. A gente ama esse pão de milho aqui. E também um pãozinho de mandioca que a gente gosta de tomar de café da manhã. Aí um pão de alho pra fazer um churrasquinho final de semana. Então aqui já está garantido o nosso pão de alho. Aqui tem um salgadinho. Tem esse salgadinho de requeijão. Esse daqui de bacon. Um Pringles. E aí a gente comprou alguns assim de comer de petisco mesmo. Esses Gula Sticks aqui. Esse é de cebola. Aí tem esse pit stop de queijo provolone. Esse daqui é de presunto e de churrasco. Esse daqui é de cebola e salsa. E passando pra cá tem mais dois salgadinhos, que é um Huffles e um baconzitos. Aí agora passando pra parte de bolachas, né? A parte doce. Temos dois Waffer. Wow. Waffer. 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 Essa bolacha aqui. Aí temos o quê? Lacta. Que a gente ama essa bolacha. É maravilhosa, gente. Perfeita. Sem defeitos. Chocookie. Essa bolacha, gente. É maravilhosa. Muito, muito boa. E também tem a lácta, a cookies da lácta de diamante negro. Gente, maravilhosas essas bolachas. Então isso daqui é o que eu separei que não coube, na verdade, em cima da cama. Não foi nem que eu separei da cama. Gente, a menina tá louca. Da cama não, da mesa, gente. Pelo amor de Deus. Por quê? Porque aqui temos muitas coisas. Então começando com papel higiênico. Eu não sei por que o Bruno pegou só de 12 rolos. Tem 18 banheiros aqui em casa. Eu não sei por que o menino pegou de 12 rolos, mas tá bom. Bora lá. Tem muitas coisas uma em cima da outra. Eu vou tentando mostrar pra vocês, tirando as coisas assim, uma de cima da outra, tá? Então aqui eu peguei linguiça calabresa, que eu adoro fazer um macarrãozinho com linguiça calabresa. Eu espero que esteja focando, meninas. Embaixo da linguiça calabresa tem outra linguiça calabresa, só que é diferente. É essa mais fininha, que eu gosto de fazer de petisco. Às vezes faz uma batatinha frita com uma calabresa cebolada. Chuchu, gente. Delícia demais. Aqui eu peguei batatinha, mas aí depois eu descobri que já tinha batatinha em casa, mas tudo bem. Aí aqui eu peguei pizza de frango. Ó, deixa eu tentar tirar as coisas. Aqui tem muita coisa, galera. Muita coisa. Aí aqui tem pizza de frango com requeijão, que às vezes no final de semana nem eu, nem Bruno queremos cozinhar. Daí a gente fala, ah, vamos só uma pizza. Então pizza de frango com requeijão e aqui uma pizza de calabresa pro final de semana, que a gente tem preguiça de fazer comida. Deixa eu voltar as coisas pra cá. De frios, gente. Eu comprei frango a passarinho de carne. Vocês vão ver que carne de boi, carne de gado eu já tinha. Então eu peguei somente frango e calabresa mesmo, tá? Então, frango a passarinho, tá bonito isso aqui, ó. Tomara que fique bem igual. E também comprei sobrecoxa, que vocês sabem que eu amo fazer sobrecoxa com batata. Então isso daqui, deixa eu até colocar aqui na cadeira. Vai molhar, mas não tem problema. Que pelo menos dá uma folga aqui pra minha mesa. E aí de frios eu também peguei o quê? Hambúrguer, gente. A gente adora fazer hambúrguer em casa. O Bruno é um hamburgueiro de primeira. Então pegamos hambúrguer. Também vou colocar aqui na cadeira pra ir liberando espaço na mesa. Aí aqui de frios a gente pegou queijo Minas. O Bruno falou que quer comer só queijo Minas. Aham, quero ver. Até ele fazer hambúrguer e comer o queijo mais gorduroso que tem, né? Lindo. Então queijo Minas. Aí ele pegou o quê? É o Bruno que pegou os frios, tá? Peito de peru. Salaminho, que eu falei pra ele que eu tava com vontade. Falei, amor, pega salaminho, por favor. E presunto. E mussarela, é claro, né, gente? Tem que ter mussarela. Então, isso aqui, gente. De frios que a gente pegou. Acho que de frios é isso. Continuando, gente. De frutas, legumes e verduras eu peguei alface. Alho poró, que tá aqui escondido. Mandioca. Peguei um mandiocão. Tomate. Manga. Batata. Esse é batata baroa, eu acho. Batata baroa. Batata doce bran... Meu Deus, peguei errado! Eu queria batata baroa. Batata doce branca. Nunca na vida comi isso, gente. Não sabia nem que existia. Batata doce branca era pra ser batata baroa. Começamos bem, né, querida? Limão. Uva. Três tipos de... Acho que os queijos já mostrei? Será que não? Peguei três tipos de queijo aqui, gente. Porque eu quero fazer um risoto de quatro queijos com alho poró. Por isso que eu peguei o alho poró. Então, três queijos mais uma mussarela pra fazer o risoto. Aí aqui, tomatinho... Tomatinho cereja. Aí, de frutas... Pula pra cá, gente, porque não coube ali. A organização tá ótima, como vocês podem perceber. Banana. Pêssego. Minha fruta preferida do universo é pêssego. E maçã. Então, pronto, gente. De frutas e verduras é isso. Aqui tem repolho. Aqui, ó. Repolho. Então, é isso. Gente, tô chocada que existe batata doce branca. Nunca tinha visto. Comenta aqui embaixo se vocês já viram batata doce branca. Indo aqui pra trás, vamos lá. Peguei requeijão, manteiga e nata. Ai, gente, quem sabe que eu amo nata. Beterraba em conserva. Aí, peguei ketchup. Não vou virar tudo, né, gente? Vocês sabem o que é ketchup. Leite de coco e um óleo de soja. Aí, a gente pegou algumas cervejinhas, porque a gente vai fazer churrasco aqui em casa, domingo, sábado, como eu falei. Então, aqui eu peguei três coronas, três Budweiser e três estelas. Leite. Tudo é um equilíbrio, né? Tem cerveja, mas tem leite também, gente. Equilíbrio é tudo na vida. Quatro leites aqui. Repolho, como eu falei. Peguei sardinha. E peguei quatro. Atum. A gente pega desse atum em pedaços ao natural aqui. Ou, às vezes, em óleo ou natural. Então, aqui tem quatro atum. Vindo pra frente, aqui eu já mostrei. Aqui tem sal. Tipo, ando pra cá, gente. Sal. Aqui tem arroz. Peguei esse arroz urbano. Tomara que seja daqueles que fica bem soltinho, porque ultimamente não tô conseguindo fazer arroz soltinho. E açúcar. Refinado normalmente mesmo. Então, desses aqui, indo ainda pros pacotes, temos pipoca de grão, assim. Lentilha. Gente, eu amo lentilha, mas eu nunca fiz. Vou me aventurar a fazer lentilha. E feijão preto. Que eu gosto de feijão preto. Então, de pacote que a gente tem é isso. Voltando pra cá, comprei alguns temperos pra colocar nos nossos potinhos que estão vazios. Então, eu comprei manjericão, ervas finas, salsa, chimichurri, orégano e canela em casca. Aqui, ó. Canela. Aí, peguei também, gente, bolo pra fazer... Bolo pra comer com nata. Ai, que amor. Amo. Bolo pra comer com nata, gente. Comprei de abacaxi e comprei um de cenoura, que eu não sei onde está. Daqui a pouco eu encontro, gente. Ah, tá aqui, ó. Tá aqui o meu bolo de cenoura. Cenoura e abacaxi. Então, esses a gente comprou pra fazer bolinho em casa mesmo. Paçoca, que o Bruno é muito paçoqueiro. Então, tá aqui a paçoquinha. Não sei como é que ele aguenta comer esse pote todo, gente. Um quilo e meio de paçoca pro menino. Ah, é aqui. Gente, comprei esse daqui, que eu não sei se é bom. Deve ser, assim, puro sódio, né? 50% menos sódio. Mas os outros 50% do pacote devem ser puro sódio. Mas é esse sopão de galinha, assim, que tem pra fazer, sabe? Não sei. Eu via lá, fiquei com vontade de comer. Falei, hum, nesse friozinho, né? Tá fazendo bastante frio aqui. Então, pensei numa dessas. Às vezes o Bruno não quer jantar à noite. Eu tô com fome, quero fazer uma sopa. Já peguei um sopão pronto pra experimentar. Encontrei o quê? Uma beterraba perdida. Aí temos toalha de papel, né? Toalha de papel, guardanapo, no caso. Aqui eu comprei macarrão, que esse... Eu geralmente tenho três tipos de macarrão aqui em casa. Esse, que é o ninho, o espaguete e o parafuso. Ou o pene, um desses mais curtinhos, assim. E aí esse era o que não tinha, então dessa vez eu comprei esse. Aí comprei Nescau. Aqui eu já mostrei pra vocês o bolo. Aí, é... Que mais? Vou começar daqui pra trás, tá, gente? Então, aqui eu comprei um iogurte. A gente adora esse de frutas aqui. Muito bom. Pipoca de micro-ondas, que às vezes é mais prático fazer no micro-ondas. Aqui tem saco de lixo. Compramos dois pacotes. É... Colgate, que é pasta dental, creme dental, né? O Bruno adora dessa Colgate. Ele só usa esses Colgate Luminous Right aqui. Aí tem o quê? Sabonete, eu acho. Ou é shampoo isso? Sabonete líquido. Gente, menino, é fedido, né? Composto de cinco sabonetes, pelo amor de Deus. Desodorante. Mais cinquenta e outro, dezenove mil, quatorze, dezessete sabonete. Não sei pra que tanto. Flor de lótus. E de orquídea negra. Tá bom, né? Aí aqui, shampoo. Dele também, do Bruno. Aí, aqui eu peguei. Deixa eu vir aqui até aqui do ladinho, gente. Peguei. SBP, porque a gente só tava com um em casa. E às vezes tem pernilongo aqui. Eu odeio pernilongo. Aí peguei esse raso, tira manchas, que me falaram que ele é muito bom pra tirar manchas, realmente, das roupas e tal. Peguei pra experimentar. Peguei também esse Vanish aqui. Eu uso o Tixam, na verdade. Nunca usei esse Vanish, mas não tinha o Tixam no mercado. E eu, vamos ver se é bom. Eu gosto desses que é grânulos, assim. Ele é em pó, sabe? Aí você esfrega nas manchas. O Tixam funciona muito bem. Vamos ver o Vanish, mas acredito que sim, né? Porque Vanish é até mais famoso que aquele Tixam. Aí tem o quê? Fósforo, porque a gente... Nosso fogão é elétrico, mas às vezes, quando, sei lá, falta luz, precisa acender a churrasqueira, acender uma vela. Daí é bom ter fósforo em casa. Peguei absorvente. Peguei, eu gosto desses, com aba. Pelo amor de Deus, não uso absorvente sem aba, que junta tudo na bunda. Então, não tem condição. Tem que ser com aba e cobertura suave também. E peguei dois OB, porque eu praticamente só uso OB quando eu tô naqueles dias. Eu só uso esses normais pra dormir. Então, pra quando eu estou acordada, eu uso OB. Esponjas. Não tinha da Scott Bright. Só tinha dessa Bombril, mas é tão boa quanto. Aí peguei aqui atrás, gente, cheirinho de chão. Esse perfume de Jasmine do Caribe. E peguei esse perfume de Lavanda da França. Olha os nomes bonitos que eles dão pra gente comprar, achando que é o cheiro que tem lá na França mesmo, né? Aí, um Downy, né? Um amaciante. E uma água sanitária, uma que boa. E aqui atrás, então, uma Sprite, uma Fanta, duas Coca-Colas e um pinho pra usar no banheiro. Esses pinhos, assim, eu gosto de usar no vaso e tal. Deixa um cheirinho gostoso. Eu acho que é isso, gente. Gente, depois de tantas coisas, acho que deu certo. Acho que é isso aí que foi a nossa compra. Tipo assim, a gente comprou bastante coisa? Comprou. Mas eu acho que a gente não comprou o tanto que deveria ter comprado pra dar o valor que deu. Tá muito caro, gente. Eu me surpreendi, assim, pelas coisas que a gente comprou. Chuta aqui embaixo quanto isso daria na sua cidade. Claro que tem isso. E aí tem mais isso aqui que eu mostrei antes, né? E aqui as carnes que eu deixei na cadeira. Mas, assim, eu me surpreendi, tá, gente? Me surpreendi porque, olha, não achei que eu comprei tanta coisa. Eu não comprei nem carne, gente. Carne é a coisa mais cara que tem. Eu nem comprei carne. E deu um valor absurdo. Deixa eu mostrar pra vocês. Nove... Deixa eu ver. Deixa eu focar, deixa eu focar. Não, o valor é tão alto que nem a câmera foca. Novecentos e setenta reais, gente. Novecentos e setenta. Um cisco pra mil reais. E eu comprei o quê? Uma mesa de coisa, gente. Pelo amor de Deus. Tá muito caro as coisas no mercado. Antigamente, com mil reais, você levava meio mercado embora, gente. Olha, não dá pra reclamar. Graças a Deus, né? A gente tem condição de comprar tudo aquilo que gosta, que deseja, que precisa. Mas não tá barato. Eu juro, eu me surpreendi. Eu achei que essas compras dariam, assim, uns setecentos reais no máximo. E deu quase mil, gente. Meu Deus. Olha, cada vez que a gente vai no mercado, é uma lágrima que escorre, viu? Mas tudo bem, gente. Como eu falei, o importante é que a gente trabalha, tem condição de comprar. Mas a gente pensa, né? Que não é só porque a gente pode comprar que a gente vai esbanjar dinheiro, tá? Que é tudo cada vez mais caro. Tudo cada vez... Tipo assim, cada vez que você vai no mercado, as coisas aumentam mais e mais e mais. E você não tem pra onde fugir. Enfim, né? Graças a Deus, o que é? Que temos comida, então... Toda vez que eu vou no mercado, eu, como eu falei, a gente fica triste pelo preço? Fica. Mas também fica feliz porque, né? Consegue trazer as coisas pra casa. É isso, gente. Me conta aqui embaixo quanto que essa compra daria aí na cidade de vocês. E se inscreve no canal, ativa o sininho e me segue no Instagram, que agora é o quê? A Isaura vai guardar as compras agora. Um beijo, Deus abençoe e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!